Corrida dos 20 anos das Cervejas de Moçambique. No dia 8 de agosto, vim correr conosco e ganhar muitos prémios. Vim comemorar e criar amizades. Se tens mais de 18 anos, vim, esperamos por ti. Inscreva-te já na Associação de Atletismo da Cidade do Maputo, no recinto do Parque dos Continuadores, das 9h às 17h. A partida será às 7h30 do dia 8. Vim correr estes 10km em nome da amizade. Cervejas de Moçambique. 20 anos a criar amizades. 20 anos a criar amizades.